E aí galera, beleza? Bom, mais um episódio aqui da nossa série Demos da Semana e hoje com Dead Space 3 Isso aí, a continuação da série que deu muito susto na galera aí há muito tempo Então a gente já começa aqui com o nosso protagonista caindo em um planeta estranho A nave dele caiu em um planeta congelado Ele tá aqui todo destruidão, sem conseguir nem andar direito Pode ver o indicador de vida dele ali nas costas piscando com o vermelho E vamos tentar achar alguma coisa a mais aqui nesse planeta que a gente possa sobreviver pelo menos Lembrando que é um joguinho da Electronic Arts Que é uma velha conhecida nossa aí E vamos ver qual é desse joguinho Sinceramente eu não joguei nem 1 e nem o 2 Vi alguns vídeos só do pessoal jogando E gostei bastante Então já tem uma expectativa grande pra esse jogo A primeira coisa que a gente já percebe de cara é o gráfico Caramba, melhoraram muito Um trabalho muito bonito, cara A gente tem coisa que... Eu tinha como referência um Chartered 3 como um jogo de gráfico bom pra play, né? E esse aqui tá excepcional Vamos ver se a jogabilidade é tão forte assim De cara, outra coisa que representa muito nele é a armadura que o cara usa também Que é muito bem feita Muito bem feita As armaduras do Dead Space desde o 1 e do 2 pelo que eu vi também são bem legais Essa aqui teoricamente é nível 1, nível 0, alguma coisa assim E provavelmente a gente vai ter alguns upgrades nela mais pra frente Então aqui apertando o R3 eu tenho uma espécie de GPS, essa linha Que mostra pra onde eu tenho que ir Já que tá meio complicado andar nessa neve aqui Veja que legal o trabalho que fizeram na neve Lembra muito o Uncharted, né? O 3 mesmo Aquela parte que você começa no trem lá Todo destruído O 3 não, o 2 Quando você começa no trem Naquela neve lá Com essa nevasca é bem parecido Vamos lá, tem um ponto brilhando aqui na minha frente Vamos ver o que é isso Vamos lá, vou usar meu GPS, tem que ir pra lá mesmo Tenho itens Então, à medida que a gente vai andando aqui Pro jeito a gente vai achando alguns itens Tanto munição Quanto itens que parecem ser úteis pra fazer upgrade Agora eu não sei se esse upgrade vai ser feito na minha armadura Que é uma característica já do Do Dead Space Ou se vai ser nas minhas armas, né? Vamos ver mais pra frente aí Então mais um lugar aqui meio sinistro de entrar Algumas caixas que eu não sei o que são também E vamos lá Tá apaixonado? Filha da mãe Caramba É, jogo feito pra dar susto na gente É esse aqui mesmo Não tem nem o que falar Olha o cara, meu Matei o cara e ficou só As pernas dele com Pedaço de Uns tentáculos Alguma coisa assim Humano isso não era Ficou num pedaço do chão nele Um pedaço do corpo que explodiu, né? Que meio estranho Vamos andando aqui ainda Será que tem nada escondido por aqui? Vamos ver pra onde que eu tenho aqui Pra cima Mas eu tenho duas cavernas aqui Vou dar uma olhadinha nelas, hein? Sempre pode ter alguma coisa boa Filha da mãe Caramba É, sempre tem mais alguém me atacando Ó, o cara Eles não são bem humanos, hein? Não sei não Que raça é isso? Parece um corpo humano O cara inclusive Tá com aqueles ganchos de alpinista Mas eu acho que o humano Não tem esses tentáculos malucos aí não, hein? Ficou complicado mirar nos caras Eles não morrem? Ah, apareceu uma lanterna aqui Agora vai me ajudar bastante Olha que legal A iluminação do cenário lá no fundo Ficou muito bem feita, né? Não, não tem mais nada pra cá Mas olha, o sol batendo Dá uma claridade legal Ó, peguei mais um item aqui Agora que eu não sei exatamente o que é Mas parece que é pra upgrade também Então pode ser que a gente tenha Bastante coisa aí pra frente Relacionada ao upgrade De equipamentos, né? De tanto de... Caramba, tem mais gente aqui? Não, não Alarme falso Vamos subir Olha isso, cara Tá muito bonito o jogo Trabalha muito bem feito A Electronic Arts tá Se superando bastante aí Nada escondido aqui nas caixas Engraçado que se você mirar Você anda mais rápido na nevasca Do que você anda normalmente É algum bugzinho do jogo isso aí, hein? Ó, achei mais um pedaço de arma Cara, que isso? Vixe, vai cair isso aqui, cara É pra cá que eu tenho aqui Pra cá Vamos lá Ih, caramba Agora caiu tudo Sobe, 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 sobe Vamos lá Abre essa porta Que tem o caminhão Nossa, já foi um corpo Lá pra baixo X infinitamente Aí Já é o começo Vou tirar ele pra cima Vamos Como que eu não quero cair lá, não? Vamos abrir aqui a outra porta Saímos, aí Cara Vai dizer Quem jogou um T-Arte Daí vai Falar que é a mesma coisa Muito parecido Esse tipo de situação Lembra novamente Aquela parte do trem, né? Lembra que você tem que ir pulando Por cima das poltronas Dentro do trem E agora Eu tô do outro lado Aqui Onde só tem montanhas Aqui pra onde que eu tenho que ir Pra lá não tem saída Vamos pra cá O que que é isso aqui? Mais itens Provavelmente pros upgrades também Caramba Aqui aparece mais um bicho Monstruoso Medonho Não sei da onde que veio esse bicho, né? Caramba Não dá pra sair daqui Sai, bicho Maldito Nada como correr um pouquinho Pra poder atirar Sai daqui Morre, maldito Morreu? Não, não morreu Caramba Não morre E vai minhas balas Agora eu não sei se Eu posso Gastar balas infinitamente Ou será que eu tenho que cuidar Dessa munição Toda hora Toda hora tá aparecendo munição Aqui Eu não sei o que eu tenho que fazer Bom, como eu já comentei pra vocês Se vocês notarem ali Aquela Aquela barrinha verde Nas costas dele É O Seu HP Eu gosto de jogo desse jeito Que não deixa nada na tela Barra de vida Mapa Assim parece mais Mais real O jogo Você acaba Prestando menos atenção Nessas coisas E mais nos detalhes do jogo Na ação mesmo Que muitas vezes Fica de lado Tem um elevador aqui Olha lá Achei um amigo Agora vai ficar legal Lembrando que esse jogo Tem um modo cooperativo Até no demo A gente tinha a opção De jogar no modo cooperativo Só que por ser Um jogo meio survival Uma coisa mais de terror Eu não sei se o cooperativo Vai manter isso Então Sei lá Eu tenho o pé atrás Se o cooperativo ainda Não sei Prefiro jogar aqui O single player Que vai passar mais Essa possibilidade De ter medo do jogo De tomar susto Coisas assim E não sei Como vai ser o co-op É um segredo Ainda pra gente Alguma coisa Aconteceu com o meu amigo Lá em cima Vou ter que Ligar um gerador Aqui embaixo Como que eu ligo isso Acho que eu vou ter que usar Tem uma outra arma Aqui Isso Eu tenho que usar Minha outra arma Isso Ela vai tentar Dar uma carga ali Mais uma Aê Funcionando Fumaça de todo lado Mas ele tá funcionando Ah E aqui Pessoal A gente tem O sistema De upgrade De equipamento De De Da armadura Então eu já posso aqui Mudar a minha unidade Então vamos lá Praticamente Um cybercop E prontinho Tá aí com a minha Minha unidade nova Já recuperadinha Ó Ficou com mais cara De mal também E vamos voltar lá em cima Que eu não sei Se o cara tá vivo ainda Ah Aqui é Antes disso Aqui eu tenho algumas Eu posso Fazer upgrade De pontos específicos Posso aumentar Meus hit points Posso aumentar Minha defesa Posso aumentar Várias coisas Independentes De cada De cada armadura Que eu pegar Que é bem legal Agora Vamos lá pra fora Vou recarregar Antes aqui né Não sei o que Que vai ter na frente Aqui o Gerador Só pra confirmar Já tá ligado Então não vou precisar Gastar tempo com ele E vamos lá em cima Aqui pra trás Usando GPS Ele manda subir mesmo Olé Errei aqui Como entra No elevador E vamos Vamos pra cima Opa Que isso Como assim Ah Não dá pra ser feliz Olha o tamanho do bicho Cara Ih Bom Não morri O problema O problema é que Ele provavelmente Também não morreu Caramba Muito gigante Olha Eu não sei se alguém Já jogou Lost Planet Parece muitos bichos Do Lost Planet Principalmente Principalmente por você Por você estar na neve Enfrentando ele Com esses pedaços vermelhos Que você tem que tirar Lembra bastante Uma das críticas Que eu vi muita gente falando Era justamente isso Do jogo Ficar muito perto Do que é Lost Planet Não que isso seja ruim Não que o jogo Lost Planet Não é bom Mas De ter outro jogo Muito parecido Sabe Igual quando lançaram O Dante's Inferno Todo mundo falava Ah Isso é God of War É igual God of War Muita gente nem jogou O jogo Falando isso Então pode ser Uma publicidade negativa Pro Dead Space E essa Semelhança Com Lost Planet Que também é muito bom Procure aí Ih Pô Não contente em matar O bicho vai me devorar ali Vixi Vamos de novo Agora você vai morrer Bichão Sua aranha Ou O que quer que seja Isso aí Muitos tiros Muitos tiros Tomara que a munição Não acabe Porque olha Morre Maldito Caramba É muito grande Quase morri de novo Minha vida já está ali No amarelinho Vou ficar mais de longe dele Mirando aqueles pontos vermelhos lá Aê Agora Correu Seu bundão Volta aqui agora Volta aqui agora Ha Bom Provavelmente eu vou encontrar ele de novo Então não é bom Ficar provocando demais Já viu que o bicho é Fortinho pra caramba Usar meu GPS Pô Tinha uma rampa aqui já Por que que eu vou de elevador E se tinha uma rampa Isso não faz sentido Bom Vamos subir aqui Meu amigo Provavelmente foi devorado Por aquele bicho ali Não adianta nem Nem procurar ele O resto do elevador Estava ali atrás E vamos embora Vamos entrar em lugares Fechados Escuros Muito legal isso Aqui mais uma espécie De elevador Será que eu saio Por qual porta agora? Não É por lá Olha aí Mais um bichão pendurado Pelo GT Ele se deu mal também Essas caixas aqui Ah Olha aí Eu posso Eu posso abrir elas E tem Itens Itens variados Dentro dela Assim como tem Alguns perdidos Por aí Aqui não tem ninguém Vamos descer aqui Deixa eu abrir aquelas caixas Antes Que caso eu desça E tenha Algum bicho Eu já consigo Pegar os itens antes No princípio Ninguém Vamos lá Mais um elevador Aqui Medo de abrir Essa porta E sei lá O que vai sair dela Isso aí Vamos lá Vamos abrir Aqui Será que eu tenho Que abrir a mesma? Não Aqui foi de onde eu vim Vamos voltar Eu tenho que focar Então nessa porta aqui Beleza Ó Já tem mais os amigos meus Perdidos ali Que isso Uma granada Porra Forte a granada Caramba Sai daqui Bicho Maldito Morre 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 Nossa Outra granada Vixe É bem que elas não são Tão fortes assim Senão eu tava perdido Bom Pra variar Meus amigos São piores que eu Então Todo mundo tá morto já O cara ficou sem uma perna Aqui Olha isso Olha a situação Do coitado Se for algum item Pra cá Não ficou nada Aqui tem umas caixinhas Vamos limpar aqui O que tiver de bom Pra gente Beleza Pegamos munição E vambora Arrastando todo mundo Mais bicho Quero entender o que são Esses bichos aí Porra de planeta Esse Se bem que parece Uma instalação Civil Aqui Desculpa Uma instalação militar Então Provavelmente Eles devem ter invadido Isso aqui E estão destruindo A galera Agora Vamos entrar aqui Opa Tem umas caixinhas Lá no canto Dead Space Segue essa mesma lógica De vários jogos Do gênero Sempre vai ter um item E meio Não escondido Mas não à vista Que é legal procurar Legal procurar E ficar pegando Armamento Munição Itens pra fazer upgrade Que é uma É uma coisa que Pelos Pelos reviews Ou pelos trailers Que eu vi até agora Desse jogo Mostram que Vai ser bem útil Então você vai ter Bastante upgrade Que isso O cara fez uma Possessão Ali Olha aí Então Aquela aranha Que são Os inimigos Então Eles estão Entrando no corpo Da galera Que tá morta Aí E estão usando O corpo deles Pra Pra atacar O resto Vamos atirar aqui No nosso amigo Mesmo Olha a aranha Dela Nossa Maldita Sai desse corpo Sai desse corpo Dá uma de pastora Nossa E ela Pula pra lá Pula pra cá É um desespero Difícil acertar ela Acho que agora Matei Tem mais um aqui Também já foi Olha como o cara Caiu Coisa engraçada E o gráfico Mesmo aqui Na parte que não tem Tanta iluminação É muito bom Dá uma olhada em volta Aí Muito bem feito Mais um elevador Caramba Olha O gráfico ficou Muito bom Muito bom Olha o sol Muito bem feito Aqui tem mais Amigos meus Passando aperto Pelo jeito Vou dar uma mão Aqui pra eles Pô Bicho Isso é um forte Você atira 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 Eles não morrem Quebra Arranca Arranca braço Arranca tronco Arranca perna Ele continua Atacando ainda Sai bicho Ih caramba Minha munição já era Agora é correr Pra achar mais munição Olha Lá vem as aranhas Pegar Estão pegando os corpos Dos meus amigos Aqui Que maldito Ah esse eu consegui matar Droga Estão tentando Pegar meu corpo Mas aqui não Cara Você é foda Tá Já era Minha munição Minha vida Tá baixando Droga Sai bicho Sai Maldito Não consigo andar Bom pessoal Acho que eu vou ficar por aqui Deu pra mostrar bem pra vocês Como é esse jogo Dead Space 3 Muito legal Gráfico animal E fica aí minha dica Vale a pena Não esqueça de dar o joinha E claro Se inscreva em nosso canal Falou Tchau 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 O que é isso?